Boa tarde, presidente, boa tarde aos nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, ouvinte que nos acompanha, público aqui, presente também nessa tarde de hoje. Não poderia deixar aqui de falar também das, sempre as demandas que nós encontramos perante aí a nossa andada, tanto na área rural como também na área da agricultura, da cidade, enfim, os bairros, e isso o vereador Ralf, o que trouxe aqui do pavimento lá da Vila Rural, é um compromisso aí que eu fui cobrado também, inclusive tive nessa Vila Rural, conversando também com moradores daquela comunidade, até no mandato agora, eu não me recordo qual foi o período que eu coloquei até mesmo a indicação lá de pavimento nessa área ali da Vila Rural, pavimento ali nas ruas. Eu me recordo muito bem quando nós estávamos aprovando os recursos para ser aplicado na Vila Rural do Cruzeirinho, eu falei naquela reunião da comissão onde o Luiz Ferroquina era secretário da agricultura nessa época, acho que ele lembra muito bem, onde ele disse que ia fazer ali a Vila Rural do Cruzeirinho e depois sim ia dar uma atenção especial aí à Vila Rural também do distrito do doutor Oliveira Castro, o qual eu até digo, que são as duas vilas rurais que tem no nosso município, precisa de uma atenção especial. Então, também a gente, junto com o Executivo, assumir o compromisso sim de pavimento nessa Vila Rural ali do doutor Oliveira Castro, e claro, acho que o nosso companheiro, amigo aí, o Luiz, ele pode dar mais detalhes quando vai fazer, se vai fazer esse ano ou vai fazer no próximo mandato, mas a gente está em cima, a gente também toma atento aí para as demandas do nosso município e está cobrando e fazendo aí o melhor aí para estar ajudando aí o nosso município a desenvolver e dar uma qualidade de vida melhor aí para toda a população. e dizer, meu nobre amigo aí, Zé Serenil, essas fotos, vídeos, chocante, né? E eu me recordo muito bem, a Taipu Binacional, quando a gente vai naqueles eventos lá, o Cultivano Água Boa, que existia nesses eventos, mostra para o mundo que a Taipu é um exemplo de preservação ambiental do planeta. E quando vê umas imagens dessas, a gente fica triste, é uma imagem chocante. Então, quando um agricultor corta uma vara, um pezinho de qualquer mato, ele já é intimado, ele já vai responder, pode ir até preso e é como réu. Então, sim, eles têm que responder para esses atos, sim. Parabenizo por esse vídeo mostrando aí para a população e era importante mandar para mais órgãos de imprensa aí para estar publicando e mostrando como está sendo tratado aqui, sim, a Taipu, o nosso meio ambiente aqui no município de Guaíra. Então, fico triste, vejo aí, quando você fala de investimentos para os pescadores, que não teve nenhum, nenhuma atenção, mas sim, a matéria eu vi aí, está aí rodando para todos verem, liberação de quase 81 milhões para o MST. Então, o MST, sim, esses têm valor. Agora, você, não. Vocês que são da classe dos pescadores, deveria, sim, olhar com atenção, porque eu conheço vários pescadores honestos, pessoas que trabalham, trabalham duro, firme. Então, tem que ser olhado com carinho mesmo, esses pescadores do nosso município, concordo contigo, e parabéns por esse vídeo aí, e tem que ser mostrado mesmo, e tem que ser encaminhado, sim, para as autoridades competentes, para ser tomada a devida providência. Seriam essas minhas considerações.